O deputado que ora preside essa sessão, um dos membros da mesa, deputado Gonzaga Patriota, a vossa excelência dispõe de um minuto. O deputado Marçal Filho, que já presidiu essa casa mais do que Ulisses Guimarães, são dois registros. Ontem, 20 de agosto, dia da maçonaria, através da grande loja, a gente quer cumprimentar todos os maçons brasileiros. Isso foi em 1823, quando nasceu também Maru Benevides. E o outro registro são os 100 anos. Hoje eu estou falando aqui das idades avançadas, 100 anos, de um grande Serra Talhadense, o Moacir Godói, que foi lá vereador, prefeito, e a gente quer cumprimentar toda a família do Moacir Godói e a maçonaria brasileira e deixar os 20 minutos para o próximo orador.